Olha só, ali embaixo tem um acro, eu acho que é um acro fêmea e tem até ninho, de repente tem um filhote ali junto, será? Vamos ver, eu vou descer por aqui, bem afastado, tentar fazer a volta e ficar mais ou menos no lago, que é bom porque eu tenho aí uma certa facilidade, como um semi-aquático, né, de eu poder caçar na água. Vamos lá, vamos tentar pegar ele. Eu tô com muita fome, nossa, muita fome mesmo, então vou ter que ser meio rápido aqui, mas claro, não posso... Olha só ali na frente, ó, tem um giganotossauro, ih, rapaz, vou tentar pegar o giga, peraí, vamos dar manha, eu não sei se ele me viu. Caraca, mas parecia ser um giganotossauro grande. Ali, ali, ó. Ah, é um sub, olha, é um sub giga, de repente eu consigo derrotar ele, mas claro, é arriscado. Tem uma posição ali, ó, vou chegar bem na manha. Ih, mudança de planos então, vamos atacar esse sub aí, vamos lá. Olha, ele vai tomar água ali, ele tá olhando pro lado, então vou chegar bem na manha por trás. Bora. Olha o tamanhinho, ele não é tão grande não, eu acho que vai dar. Aí, ó. Vamos na manha aqui, eu acho que ele não me viu. Bora, na cautela. Tem que ser bem assim em silêncio. Ih, ele olhou pra trás, acho que ele me viu agora. Olha lá, ó. Não, ele não viu não, ele tá olhando pro lado. Ah, eu acho que ele quer caçar os acros também, de repente. Não sei, né? Vamos correr, bora, 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 bora. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Aí, ele, ó. Já era. Já era, vou pegar. Aí. Tão mordido. Aí, mordi ele, mordi ele já. Socorro! Aí, mordi de novo. Aí, já era, vai derrubar. Aí, vai cair. Hihihi. Desistiu. Aí, ó. Aêêêêê! Muito bom. Perfeito. Mudança de planos aí. Aqueles acros. Hihihi. Aqueles acros tiveram sorte. Mas esse giga, não. O caraca, eu tava com muita fome, sério. Tava abaixo da metade. Ainda bem que eu tinha tomado água quando eu tava vindo pra cá, porque tem um laguinho lá do outro lado. Bem aqui, ó. Pra lá. Aí, eu dei toda a volta, porque eu escutei esses acros. Eu escutei um grito, na verdade. Aí eu pensei que poderia ser uma família Ou se não só um Acro solitário Aí de repente dá pra tentar a sorte com o Acro Mas a gente chegou ali Pelo que parece uma família Pelo menos eu vi um ninho E agora eu já tô vendo uma coisa bem pequena ali Tão vendo? Do lado do Acro ali Muito, muito pequenininha É um filhotinho Mas agora a gente não precisa caçar mais Até porque a gente já tá muito bem Eu posso de repente Tentar procurar um sucumil também macho Pra colocar um ninho, quem sabe Pode ser né Tomei mais um pouco de água Porque eu sei que a minha andança de lá pra cá Foi grande Agora eu vou deitar do lado aqui Aí, perfeito Eu queria encontrar outros sucumimos Isso é muito bom Uma família de sucumimos aí grande De pelo menos uns, sei lá Uns quatro, tá bom já Quatro tá bom, dá pra tacar terror Empolgante Ih, será que aquele Acro vai embora? Se bem que ele tem um ninho Não sei Pode ser que ele vá embora Mas vou ficar aqui do lado Esperando aqui Recuperando E aguardando Ver se vai chegar mais alguma coisa A noite eu acho que tá chegando Ih, galera Então a gente vai ter que ficar aqui por muito tempo Aguarde, por favor Já se passou a noite Agora estou explorando aqui o ambiente A volta Aquela carcaça do Giga já acabou Eu estou indo em direção Outro laguinho que tem aqui do lado Não sei bem o que a gente pode encontrar Pode ser que nada Pode ser que Sei lá Algum herbívoro Tomara que seja herbívoro Porque eu preciso caçar Eu também preciso tomar água Vamos chegar aqui de boa Eu vi uns grunidinhos de longe Mas nada muito sério Eu acho que não é carnívoro não Pode ser que seja até psitaco Ou alguma outra coisa Vamos chegar aqui na manha Ó, escutaram? Não Vou por aqui Ali, ó Caraca Boa, tá camuflado que tá aquele Baryonyx ali, fêmea Uma dádiva dos ninjas Não dá nem pra enxergar Só ouvir pelo barulho Opa, tem uns filhotinhos ali também Ah, galera Não, eu não vou dizimar uma família Mate Eu não consigo Vou chegar aqui bem na manha Só pra tomar água mesmo E aí eu saio De repente eu posso tentar caçar até Sei lá, um Avaseratops Alimenta um pouco Ih, já tá me ameaçando O que que foi? Ó Tá me ameaçando ali Vamos tomar uma aguinha Bem tranquilo Eu vou tentar chegar ali perto Mas claro Ih, ó Lá tem outro Baryonyx lá Vou tentar chegar aqui perto Bem de boa Ó São dois filhotes pequenos Tem aquele adulto ali São duas fêmeas, eu acho Tão me ameaçando já Fica bem de boa aqui Nadando no lago Tô tranquilo Vou ficar só olhando pros lados Ó Tão mandando ameaça É que querem me expulsar Eu entendo perfeitamente Tô no território deles Eu cheguei aqui do invasor Ó Dois pequenininhos Vou mandar amizade Aí, ó E aí Qual é que é? Eu acho que eles ficaram mais de boa agora Que eu mandei Ó O cara mais de boa Deixa eu ver se tem algo aqui em volta Nups Tem não Vamos sair daqui Vamos pra outro lugar Qual que é isso? O outro Bary veio na minha direção Uma fêmea também? São duas fêmeas? Ó Mandei amizade Tô só olhando pra mim Parece que eu tenho alguma coisa aqui pro lado Opa Tem mais alguma coisa aqui Ih, rapaz Será que é o outro Bary? Eu não sei Foi por aqui Parecia ser um diabo filhote Mas eu não tenho certeza Ih, rapaz Tô ficando com fome já Muito Ah, galera Mas é só uns filhotinhos Ó lá Pequeninhos Eu acho que são três Na real Tinha um dando ninho Que eu não vi É, não vale a pena atacar, né Vamos deixar Vamos deixar Vamos seguir viagem Bora Vamos por aqui Ai, eu espero encontrar alguma coisa Escutei barulho Mas Deve estar escondido aí No meio da floresta Eu acabei andando um pouquinho aqui Cheguei até perto do final do rio Não encontrei nada relevante Nem psitaco Nem orodromeus A minha fome Ela não baixou tanto assim Mas ela tá baixa Tá baixa Só a fome ali Deu uma baixadinha Mas Como eu tô andando próximo aqui A um rio mesmo Tá fácil se alimentar Na realidade Não se alimentar, né Saciar a sede No caso Eu vou subir por aqui Porque se eu não me engano Tem uma outra parte do rio Se eu acabar descendo Eu vou me perder No meio do pântano gigante Na verdade não é pântano É meio que Um aglomerado de ilhas Eu não sei se eu vou encontrar algo lá Mas eu sei que tem um local aqui Mais ou menos pra cá Que de repente eu consiga Encontrar É umas cachoeiras na realidade De repente eu consigo encontrar Alguma coisa boa ali Tipo um herbívoro grande Por aqui Não tenho certeza A minha intuição diz que é Pra cá Pra cá Bora Vou até utilizar o faro aqui Vamos ver Se a gente localiza Alguma pegada Ou até Ali, ó Tão vendo? Ó Aí eu aglomerado Ih, eu vi alguma coisa Passando ali, ó Ih, rapaz Passou alguma coisa Muito... Ali, ó De novo Tão vendo? Não Tá vindo pra cá Ih, rapaz Olha só Tá vindo aqui Ih, tá vindo bem na minha direção Acho que não viu Ó, não viu Vou na manha Calma Ele tá utilizando o faro São dois Ih, rapaz São dois mini-rex Aí, ó Foi Foi Bora, 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 bora Aí Já era Peguei Não Volta aqui Volta aqui Volta aqui, pequeno Volta aqui Nossa Caiu Acho que ele caiu Aí, ó Muito bom Caraca Eu tava com muita fome E consegui encontrar aqui Eu falei que geralmente tem Algum dinossaurinho aí Nessas cachoeiras O maluco é brabo Eu preferiria que fosse herbívoro Mas tudo bem Aí Caraca É, não são bem filhotes, né Na verdade são juvenis Aí, vamos comer Vamos se alimentar Aí, ó Perfeito Vamos só comer um pouquinho mais E Pronto Aí Eu acho que tinha alguma coisa Ih, acabou já Ah, mas eu já tô cheio Tá de boa Eu acho que tinha alguma coisa aqui, ó Deixa eu ver Eu acho que é umas carcassinhas só Não, não tem nada Ué Eu achei que tinha visto Ah, aqui, ó Ih, rapaz Tem um morô dromeuza Aqui pra esse taco No meio Da planta Nem deu pra ver A gente vai deitar do lado aqui, então Vou ficar do lado Pronto Tranquilo Aí Agora eu vou ficar aqui descansando Conseguimos caçar O outro deve ter ficado traumatizado Se eu correndo Foi pra longe Nem sei onde foi parar Eu também E é aqui Que fica as cachoeiras Um lugar muito belo e bonito Muito elegante Se eu só correr aqui pro lado Pra ver se tem algo Não Tem nada Beleza Aí vamos tomar água agora Mais um pouco Se bem que eu nem preciso Essa mania Deve ficar tomando água Eu sei Eu sei Eu sei Vou até deitar aqui agora Aí depois eu volto ali Como aquela carcaça de piscitaco Que a gente viu Eu não sei se eu ataquei Aquele piscitaco também Que eu tava tentando atacar Os Os T-rex Pode ser isso também Acabou ficando ali No meio da florestinha Mas tudo bem Vou ficar aqui deitado agora De boa Descansando Volto ali E já era Acabou não chegando Nada relevante Eu fiquei aqui mesmo De boa Indo lá Comer a carcaça do piscitaco Tomar água aqui Passear pra lá e pra cá Mas tipo Não aconteceu mais nada Então Infelizmente A gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido Obrigado a todos Valeu Muito obrigado mesmo Por deixar o seu likezão Sempre E comentar Isso me ajuda muito galera Me deixa bem feliz Muito obrigado mesmo Principalmente quem ativa o sininho aí E que recebe a notificação do YouTube Pelo menos É pra receber né Valeu então a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui E tchau